Street Jam Me chama de princesa, ah tá Quer até me levar pra jantar Me quer tesoura e mesa, aham Depois da festa inteira, não dá O meu sapatinho de cristal é da Nike Meia noite a hora que eu broto no baile Lamborghini rosa minha carruagem Pra ficar comigo porque eu tô no high Corpo tá quente, coração tá frozen Sei que tô noite, só pra me pegar Sou tão envolvente, que tu perde a pose Na sua frente, hoje eu vou brincar Tá achando que eu vou ficar quietinha Pega de centinho enquanto você beija o baile todo Princesinha também passa o rosto Princesinha também passa o rosto Tá achando que eu vou ficar quietinha Pega de centinho enquanto você beija o baile todo Princesinha também passa o rosto Princesinha também passa o rosto Não, vem a cena que vai me incomodar Tu quer ao lado, se duro, me vem cá, vou te ensinar Só vim pro baile, tira o tempo pra te ver dançar O que eu mais quero é que tu sente sem se apegar Quando eu mandar tu vai obedecer Quando ela desce, nós só vai lhe parar pra ver Desce, desce, sobe, 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 faz um bambolê O casado de tiktok, fez por merecer Corpo tá quente, coração tá frozen Sei que tu mente, só pra me pegar Sou tão envolvente, que tu perde a pose Sou tão envolvente, hoje eu vou brincar Tá achando que eu vou ficar quietinha Pega de centinho enquanto você beija o baile todo Princesinha também passa o rosto Princesinha também passa o rosto Tá achando que eu vou ficar quietinha Pega de centinho enquanto você beija o baile todo Princesinha também passa o rosto Princesinha também passa o rosto Princesinha também passa o rosto Eu passo o rosto Eu passo o rosto Eu passo o rosto Eu passo lodo, papá Princesinha eu também passo lodo Eu passo lodo, eu passo lodo, eu passo lodo Eu passo lodo, eu passo lodo, papá Princesinha eu também passo lodo